O curador Paulo Miada fala sobre o programa Arte Atual do Instituto Tomiotaki, que reúne artistas com trabalhos em torno de um determinado tema. O programa Arte Atual é uma iniciativa do Instituto Tomiotaki, que visa garantir que todo ano a gente consiga apresentar um grupo de artistas contemporâneos com uma produção recente. E a partir de uma pesquisa constante do Núcleo de Pesquisa e Curadoria, nós convidamos artistas e galerias que façam parte desse perfil e que construam uma certa arena de debates a cada ano. Então, neste ano, nós estamos trabalhando com a ideia da banalidade. Nós temos uma sala da Annelise Igreja, uma artista que trabalha, sobretudo, com uma pintura hiperrealista. E aqui ela traz uma série muito peculiar, em que ela estuda o que pode ser a natureza morta hoje, fazendo montagens de objetos coloridos no seu ateliê, atrás de peças de vidro fantasia. E faz uma montagem dessa natureza morta um pouco brega, um pouco sem lugar e sem justificativa, que dá um desafio para nós de interpretação. Depois a gente tem a Julia Carter. E aqui ela traz dois trabalhos em tensão, dois trabalhos novos. Num deles, ela reúne signos retirados de desenhos em criança que estão passando pelo processo de alfabetização. É o momento que a criança se desliga da garatuja, da espontaneidade, e começa a tratar o desenho do mesmo jeito que ela trata a escrita, mais preocupada em significar coisas do que em expressar um gesto. Isso é contraposto a um vídeo narrado por uma voz que junta um monte de qualificativos de modo, melhor, pior, certo, errado, sem dizer para quê ou para quem. Então, cria um discurso cíclico, que também foi montado pelo artista, inspirado pelos discursos daqueles que estão perdendo a sua capacidade de fala. Então, essa linguagem, quando ela começa a se quebrar. E aqui, na sala do cabelo, a gente tem vários trabalhos que flertam com a poesia e com o desenho. E, através da sergrafia, ele amplia e multiplica essas formas nas mais diversas cores, muito saturadas, muito vibrantes. E esse mesmo tipo de desenho, ele acaba aparecendo de uma outra forma inusitada, na sala, através do vídeo. A câmera do cabelo fica ligada e filmando pequenos reflexos na penumbra. E, ao fazer isso, a câmera tentando compensar a escuridão da filmagem, ela vai reforçando brilhos e luzes que vão gerando também padrões como se desenhos. E a gente vê essas mesmas formas e brilhos se cruzando com os da serigrafia. A gente foi assistir ao espetáculo Poeira e Água, trabalho mais recente da Renato Vieira, companhia de dança, e aproveitou para bater um papo sobre essa longa trajetória da companhia. Dá uma olhada. Bom, meu nome é Renato Vieira, tenho uma companhia que leva o meu nome já há 45 anos. É um ato de resistência, né? Porque fazer dança nesse país é muito difícil. A companhia tem, sim, já teve vários caminhos, né? A gente veio do jazz, do moderno, do dança-teatro, e agora com a dança contemporânea. E sempre a gente tenta acompanhar os tempos, né? A técnica que a gente usa é a técnica que eu sempre estudei. Como eu estudei muito e fiz várias modalidades de dança, então eu estou impregnado com isso tudo. Não existe uma coisa. É isso. A dança contemporânea ainda não se fechou. Ela não está ainda formatada, graças a Deus. Porque o dia que ela se formatar, ela é comercializada e consumida pelo mercado comercial, e aí ela vai perder a sua característica. Esse espetáculo novo, o nome é Diga-se-que-num, em cima da obra de Gabriel Garcia Marques e de Realismo Fantástico, a gente pegou esse universo do Gabriel Garcia Marques, o formato, a forma com que ele escreve, para fazer uma escrita coreográfica, que é o Realismo Fantástico. A gente viu como era rico esse formato, né? E como ele combinava muito com a dança que a gente faz. A gente foi desdobrando, criando o espetáculo, assim, dessa forma. Acho que, assim, se você quer dançar, qualquer que seja o seu estilo, você tem que se aprofundar, você tem que aprender tudo, você tem que estudar tudo, você tem que ler tudo sobre dança, você tem que ter um conhecimento muito grande. Se não, você vai ficar nesse lugar raso. O diretor cearense Petros Cariri lançou no Festival de Tiradentes, em janeiro passado, o filme Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois. Esse filme encerra a trilogia que ele começou há 10 anos atrás, mais ou menos, falando sobre o ciclo de vida e morte. Meu nome é Petros Cariri, eu sou cineasta, estou aqui na Mostra de Tiradentes apresentando o filme Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, que é o meu terceiro longa-metragem, que encerra a trilogia da morte. O Clarice é um filme bastante denso, pesado, que lida com o sistema da morte. Se tem uma coisa que foi difícil nesse filme, foi manter a constância da personagem, que ela entra num espiral de loucura, e isso vai, é uma crescente, foi muito difícil fazer isso com a sabedoria na greve. E principalmente, a sequência final do filme, que envolve muito sangue, e foi muito complicado fazer. A trilogia começou mais ou menos assim, teve o Grão, que foi o primeiro longa, que conversava sobre a morte. Aí Mãe e Filha, coincidentemente, foi o segundo. Aí quando eu fiz o Mãe e Filha, eu falei, ah, vou fazer uma trilogia. Aí o Clarice é o fechamento, né? Desses três filmes que falam sobre a morte, ciclos de vida e morte, né? Vocês se lembraram de mim quando eu morrer? Impossível esquecer o senhor. A banda Lineker Os Caramelos está bombando com o seu som influenciado pela black music e pelo soul. Vocalista do grupo, Lineker, falou com a gente sobre diversos assuntos, como processo de criação e representatividade negra. Dá uma olhada. Foi muito, acho que, sabe quando tem que acontecer assim? Acho que estava todo mundo da banda querendo muito fazer. Querendo muito mergulhar num trabalho que fosse inteiro. Então não é só o Lineker que está ali. Tanto é que é Lineker e os Caramelos. E aí foram três meses de processo, né? Até o lançamento. E aí quando lançou com o Luizzi, já deu aquela tremida, assim, né? A gente já viu com a galera já, uou, assim, que gostou. Aí veio zero, foi... Forrada na testa, assim, tiro no peito. Abaixa que é tiro. A gente fica mortido, não fica Dente lá e o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar E aí comecei a escrever com 16 anos, né? As primeiras músicas foram falando de amor. E aí é isso, você vê que é um cotidiano de todo mundo. Todo mundo sente as mesmas coisas. A gente fica mordido, não fica. As pessoas ficam mordidas umas com as outras. Elas ficam bravas. E aí você vê, acho que é mais natural disso também da galera se entrosar tanto que ela se senta em parte. Na primeira semana de lançamento, o país que mais ouvia a gente depois do Brasil era a Polônia. E aí você fica, mano, como é que chegou na Polônia? Tipo, é muito doido. Deu um milhão de acessos no Facebook, zero. Não quis saber mais Que a solidão que segura você Pra deixar você deixou A base assim é o soul, né? O soul, a black music, música preta, swingada, gostosa. Mas tem muita referência. Tipo, em Luiz a gente faz uma guitarrada. Então é muita, muita, muitas misturas. Assim, brasilidades meus, referência de todo mundo. Passei pra dar um cheiro Na Luiz a mais luz e do Brasil E aproveitei pra dar um sé Até porque Se eu quiser ter uma saia no meu guarda-roupa, eu vou ter Se eu quiser ter um vestido, eu vou ter Se eu quiser ter uma coleção de batons, eu vou ter E eu tenho E eu me sinto à vontade, sabe? Eu me sinto Que delícia poder acordar Fazer um cocão no cabelo Passar um batom E sair pra rua assim maravilhosa Vai ter preconceito? Vai Vai ter gente falando? Vai Mas é aí que eu me empodero duas vezes mais, sabe? Que eu passo três batons a mais Falo assim Vou passar mesmo, vou destruir Não vou deixar ninguém me tombar Porque eu me tombo É a minha liberdade É como eu me sinto inteiro Como é que vai me podar? Não vai me podar Então Eu quis usar muito disso no palco também, sabe? Pra ser de verdade Como eu queria que fosse muito próximo a essa relação Público-Lineker E Lineker-Público Ou Não ter também um distanciamento É como eu precisava estar Eu sou desse jeito na minha vida Preciso ter desse jeito no palco pra ser inteiro Eu fiquei muito feliz de ver tanta gente preta no show ontem Muita Muita, 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 muita Tá negrada em peso Quando eu vi, tipo, falei Mano, é isso Eu tô vendo o baile do Carmo Que é o baile que acontece em Araraquara aqui Foi lindo Era isso que eu queria falar Então tá sendo Ser um artista negro Jovem Que tá aí Tem muita gente vendo Vendo o nosso trabalho E muita gente se sentindo parte Você percebe que representatividade não importa É muito emocional a gente estar vivendo isso agora Com tanto Tipo Eu só tenho 20 anos Eu tenho muita coisa pra viver ainda, sabe? Deus queira Preciso de energia e vida Mas é muita coisa incrível acontecendo, sabe? Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na marinha de mão do meu coração Oh, 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 oh